A gente sabe que o homem fica mais infértil por várias razões e principalmente por estilo de vida. Nós mudamos tudo, nós mudamos a maneira de se vestir, a maneira de se locomover, a maneira de se alimentar, a maneira de tudo, tudo mudou. Hoje tudo é feito com álcool, não tem nenhum happy hour sem álcool. Os homens, quando têm um espermograma, o homem precisa de 15 milhões de espermatozóides por ml, por centímetro cúbico, para que ele seja fértil, para que ele possa engravidar uma mulher. Sabe por quê? Porque ele produz 5, 6% de espermatozóides normais, o resto tudo ele produz lixo. Então, o que o homem tem que fazer? Homens que fazem quimioterapia, homens que fazem vasectomia porque não querem ter mais filhos, depois casam de novo e querem ter filhos e é um problema. Homens que têm espermocitograma, um espermograma com pouca quantidade, eles precisam congelar seu sêmen, porque para garantir sua fertilidade. Então, esse negócio que só a mulher tem que congelar ovos, não é bem assim. O homem tem que, pelo menos, olhar para ele.